Dia 14 de outubro, a Prainha de Buritama está de volta. Você e sua família venham para o evento do ano. Panda, biquíni e cavadão. E traz ao palco os seus maiores sucessos. E não é só música. É a volta da Prainha de Buritama, reformada, mais bonita e pronta para atender toda a região. Não perca. Realização Prefeitura Municipal de Buritama. Apoio SBT. Apoio SBT.